My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui em São Paulo, no Guarujá, basicamente no condomínio Jardim Acapulco. Vou te mostrar uma belíssima mansão, né? Vou filmar algumas casas aqui. Filmei uma ontem, não sei se você tá acompanhando o canal. Vou te mostrar isso agora, uma belíssima opção que tá na nossa carteira. Uma casa maravilhosa. Eu acabei de entrar, conheci o imóvel, liguei as luzes, deixei tudo preparadinho pra gente filmar. É uma casa com 900 metros quadrados de área, vida de casa, mil metros quadrados de terreno. O Acapulco é um condomínio assim, com alguns lotes maiores, né? Tem uma das etapas aqui, que são lotes a partir de mil metros quadrados. Então, assim, casona pra vocês, pra você que gosta de belas mansões. Vambora. Eu não vou entrar pela porta da frente aqui, porque ela tá trancada. Então, deixa eu mostrar bastante o detalhe da porta. E já passo ali na lateral pra gente conhecer juntos. Vem comigo. Tamo aqui na garagem. Na garagem cabe dois carros grandes, cobertos. Aqui na rampa cabem mais alguns carros. Eu tô bem na entrada do condomínio, tá? Pra eu te mostrar mais ou menos a direção. A entrada do condomínio tá por ali. A gente acabou de passar ali pela guarita. Tem uma entrada aqui pela garagem. Você pode adentrar a casa. Mas eu vou entrar aqui por essa lateral, nesse quarto. Aí eu começo o vídeo efetivamente ali pela sala. Já já eu te mostro essa suíte. Segura aí. Pronto. Aqui, como se eu tivesse entrado na casa. Seja muito bem-vindo. Ela tá com sistema de som completo. Sistema de som na casa. A iluminação, o projeto iluminal técnico tá lindo. O acabamento é finíssimo. E eu vou tentar te mostrar aqui, transmitir nesse vídeo, a experiência do que é morar nesse móvel. Não vou me apegar a detalhes técnicos. Até mesmo porque eu não sei nenhum detalhe técnico. Vou deixar o máximo na descrição do vídeo. Olha só que bacana. Um espelho d'água aqui dentro da sala. Lindo. Nossa. Olha esse lustre aqui. Caramba. Deixa eu dar uma aproximada ali. Isso tá bonito. Meu Deus do céu. Já climatizado. Ar-condicionados K7. Um pé direito duplo imponente. Olha a altura desse pé direito. Eu vou tentar fazer movimentos menos bruscos, tá? Com a câmera. Tinha gente reclamando que tava tendo labirintite. Ataque de labirintite por causa dos vídeos. E perdoa, gente. É porque às vezes eu tô empolgado, tô mostrando. Eu viro de um lado pro outro de forma muito repentina. Mas eu vou me policiar. Eu vou melhorar os movimentos pra suavizar. Isso geralmente dificulta pra quem tá assistindo em tela grande. Se você assiste num telão esses vídeos que giram a câmera, você quase cai da cadeira. Aqui a gente tem uma suíte. Embaixo são seis suítes no imóvel, tá? Seis dormitórios. Sendo seis suítes. A suíte terra. Que eu acho que é indispensável pra todo imóvel do Flex. Alguém passou correndo ali. Tentando não aparecer na filmagem, passa correndo do vácuo. Aquela ali é a nossa personal broker. É a corretora que vai te atender aqui, tá? É a Adriane. Depois eu apresento ela formalmente. Passamos aqui pela primeira suíte no pavimento térreo. Aqui a gente tem um lavabo. Uma pedra em mármore linda aqui. Lavabo. A sala ficou conectada com o lazer através dessa porta de correr. Fechou a porta, isolou. Você tem um ambiente um pouco mais privativo. Abriu. Você tem essa conexão completa com a área de lazer que tá apaixonante. Já vou te mostrar. Antes de ir pra lá, quero passar aqui por esse home com porta de correr. Deixa eu ver se a acústica dele aqui é boa. Vou fechar essa porta aqui. Pra sentir. Porque cinema tem que ter acústica, né? Acústica boa. Fechei aqui dentro. Ainda tô ouvindo um pouco da cascata lá embaixo, lá fora. É a cascata forte. Inclusive, é uma das coisas que eu gosto. Barulhinho de cascata assim durante o dia. Sistema de som. As caixas. Muitas caixas, provavelmente. Ó. E tem um sub ali, ó. Isso aqui é aquele somzão de cinema mesmo. Ih, que baita sofá. Cabem 46 pessoas no sofá aqui assistindo filme. Aquele detalhe ali de iluminação. Como que eu chamo isso aqui de madeira? Ah, eu não sei o nome exato disso. Mais um lustre belíssimo. Essa casa aqui tá top. Não, assim, aqui os imóveis são muito, muito atraentes. Muito bonitos. Tudo de muito bom gosto, muito luxuoso. Uma cozinha que tá linda. Bancada de ilha, fogão de ilha aqui com a coifa. Armários novíssimos. É uma casa que tá imobiliada, né? Olha isso aqui. Ligação com o gourmet. Gourmet, chopeira aqui na frente. A segunda casa que eu visito. Tem chopeira, churrasqueira ali, ó. E é uma baita de uma churrasqueira. Sistema de som aqui também. Olha as caixas. E muita caixa. Ali desce um telão. Desceu o telão. Liga o foot aqui, ó. Faz um show. Ou se não, põe um sertanejo tocando. Sertanejo assim, né? Eu sou goiano. O que vocês curtem ouvir? Olha só. Que espaço gourmet maravilhoso. Você gosta de receber gente na sua casa? Se você curte, pensa já você recebendo. Põe alguém pra fazer ali. Ou se você gosta de pôr a mão na massa, você mesmo fazendo. Recebendo seus convidados. O Rica tá ali dentro fazendo imagem de cobertura do imóvel. Eu vou fazer um outro vídeo mais longo ele me filmando, tá? Então por isso que ele tá filmando ali. E eu vim fazer esse tradicional, que eu não quero perder esse vídeo tradicional. Porque tem muita gente que gosta desse formato. E a gente vai inserir nos outros também. Olha só. Isso aqui dá pra pisar? Vai que não é pra pisar e eu caio aqui no vídeo. Jardim vertical aqui na lateral. Olha que legal isso aqui, cara. Descendo essa água. Casa de cinema. Aqui no condomínio Jardim Acapulco. Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu escuto Acapulco. Eu só lembro do Chaves. De vocês. Assistiram o Chaves. Eu viajava pra Acapulco. Uma raia de piscina aqui, ó. Pra você que curte fazer um esporte, curte nadar um pouquinho. Uma raia mais profunda. Ali na frente, sauna. Você tá na sauna. Já terminou de pegar a sauninha. Dá uma de ponta pra dentro da piscina. Tem uma parte mais profunda de lá. O que a gente chama de deck molhado aqui, ó. É uma parte um pouquinho mais rasa. Aqui um espaço pra idros. Uma baita de uma piscina. Eu não vi a temperatura da água. Tá frinha. O clima hoje tá gostoso. Não tá um clima quente. Tá ameno. O dia não tá tão bonito. Não tá tão aberto. Deu uma fechadinha. Cascata ali também. Olha só que casa. Imagem da casa nos fundos. Mais um jardim vertical dali. Ali por trás, a gente tem uma casa. Tipo, uma casa de caseiro aqui. Às vezes pra motorista, algum funcionário. Nós temos aqui nos fundos também. Uma baita de uma hidro aqui. Nesse deck. Um pergolado aqui na lateral. Tá aqui, ó. Na hidromassagem. Assistindo a televisão. Tomando espumante. Essa é a sua... O seu imóvel. O seu lar. O seu próximo lar. Sabendo que aqui, muita gente faz do Jardim Acapulco, do litoral paulista aqui, segunda moradia, né? Então, às vezes, é um empresário que mora em São Paulo. Tem negócio de São Paulo. Capital. E ele mora aqui. Só que depois da pandemia, isso deu meio que uma virada. Porque a pandemia forçou uma certa liberdade geográfica, né? Por questão de trabalho online. Home office. Então, assim. Tem gente fazendo agora. O número de pessoas fazendo daqui a primeira moradia aumentou demais. Como é que é? Vocês sentiram isso aí também? A MyBroker está atuando em São Paulo. A gente está começando a atuar agora no litoral paulista. A gente estava só na capital. Estamos abrindo a segunda loja na capital. Em São Paulo, assim, pelo meu análise, dá para a gente colocar 50 unidades da MyBroker. Pelo menos. Porque Goiânia, que é bem menor do que São Paulo, a gente está indo para 11. A gente tem 10, está indo para 11. Então, mais profissionalmente, em São Paulo, eu poderia colocar pelo menos 50 unidades da MyBroker. Então, se você precisou de imóveis aqui nessa região, você já pode contar com a gente. Eu fiz um vídeo ontem. Dois proprietários já me convidaram para filmar um imóvel em... Como é o seu nome? São Lourenço? É isso mesmo? Agora eu confundi. Enfim, me convidaram para conhecer um outro imóvel de 16 milhões. Amanhã cedo, eu estou indo para lá. Vou aproveitar esse período que eu estou aqui. Que é um pouco curtinho. Mas vou produzir o máximo de material que eu conseguir. Aqui no pavimento superior, a gente tem cinco suítes. Eu vou começar por... Vou começar por essa. Vem cá, me acompanha aqui. Vamos conhecer essa suíte comigo. Hoje eu estou apaisando. Estou mais descontraído. Estou vestido de boa. Nem estou fantasiado de corretor, né? Eu gosto, assim... Eu me visto à vontade. Por exemplo, estou lá no litoral. Estou no sol aqui, tranquilo. Vou filmar de boa. Às vezes, vou fazer uma... Eu avalio o que o cliente faz. Por exemplo, é um cliente mais formal? Eu vou mais formal. É um cliente mais descontraído? Vou atender um jogador de futebol? Vou atender um cantor sertanejo? Às vezes, eu vou até de bermuda, tá? Não tenho problema com isso. No atendimento, eu gosto de conectar com a pessoa que eu estou atendendo. E a vestimenta diz muito disso, né? Por isso que alguns corretores me assustam. Normalmente, o corretor está muito acostumado a vestir extremamente formal. Aí, ele vai atender um cliente que está de bermuda e ele está de terno e gravata. Não gera rapor, não gera conexão. Sistema de som aqui nos quartos também. As persianas são automatizadas. O controle remoto está ali. Apertou. Desceu tudo. Blackout total. Bastante armário. Iluminação no sol da peça. A iluminação da casa é perfeita, né? Aqui a gente tem mais uma suíte. Já climatizada também. Sistema de som nos quartos também. Essa casa aqui está muito boa. Confesso para vocês que é essa do imóvel. Não vim com a ideia de comprar imóvel para cá, mas... Vai aqui, né? Oportunidades aparecem. E essa aqui ela está com preço bem bacana. Armário ficou de cá. Vamos para mais uma suíte. Roupeiro aqui dos lados. Vou deixar essa suíte por último, que ela é a principal. Aqui a gente tem mais uma suíte. Para você ter uma noção do tamanho, cama de casal, mais cama de solteiro e ainda sobrou espaço. Som também nesse quarto. Ah! As portas, as quadrias, olha só. Eu tenho uma esquadria de tela, tem o vidro. Então assim, tem mais de uma folha e tem a automatizada. Quando você fecha tudo isso aqui, isolamento acústico completo e conforto térmico, conforto de iluminação. Vai ficar blackout total. Banheiro da suíte. Deixa eu mostrar um pouco dos metais que a gente tem aqui na casa. Água quente e fria. A torre, aquela ducha móvel para você... Eu não tenho dessa ducha móvel, nunca experimentei. Você que já usou é bom? Na casa que eu filmei ontem tinha aquela torre de ducha, né? Porta pivotante para entrar no quarto principal. A suíte maior. Um armário de cá. Isso aqui não é um armário da suíte não, tá? Ela tem um closet. Vou te mostrar. Aqui a gente está na suíte principal. Sistema de som também. Bastante iluminação. Muitos pontos. Eu gostei disso aqui. Quando eu fui acender as luzes, eu percebi que a sala é isolada. Às vezes você quer deixar a parte de lá sem iluminação. Iluminar só de cá, né? Conforto para leitura, alguma coisa assim. Você inverte. Enfim, você pode ligar. Sistema de ar-condicionado inverter. Tudo instalado. As cortinas lindas. Aqui, automatizado também. Olha o tamanho dessa esquadria. O bom é que você tem uma vista ali em cima da área de lazer. Eles colocaram... Tem um jardim ali em cima da área de lazer. Para você ter uma vista agradável da sua varanda aqui no quarto. Olha aqui, sofazão gostoso aqui do lado. O seu closet. Armário de cá também, atrás da porta. E a sala de banho para finalizar com a banheira de hidromassagem para dois lugares. Duas cubas bem grandes, entalhadas, ficadas separadas aqui. Bica linda também. Os metais. Tudo muito bonito. As duchas ali. Duas duchas. A parte da bacia sanitária. E essa é a casa aqui do Jardim Acapulco. Não garanto que eu vou conseguir te atender, tá? Eu, pessoalmente, Ricardo. Mas eu estando por aqui vai ser uma honra para mim. Vai ser um prazer poder te receber aqui dos imóveis. Mas conte com a nossa equipe. Está falando com eles, está falando comigo, tá bom? Eu agradeço todo o feedback. Se você puder curtir esse vídeo, seria uma benção para mim. Curte, compartilha. Deixe um comentário. Seu comentário é extremamente importante. Muitíssimo obrigado, my dear, my darling.